Você já viu aqueles pregadores que adoram ficar implicando com o diabo, ficar invocando, chamando toda hora? Ah, vem cá, diabo, vem em mim que eu te expulso, eu te pego pelo chifre. São os que mais caem no final, você percebeu? Sabe por quê? Porque a gente não pode subestimar o inferno. Olha o que está escrito em Judas 1,8. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Jesus, quando estava no deserto, em algum momento você via ele xingando Satanás, de palavrões, humilhando. Não, ele só usava a palavra para se defender e ali ele repreendia Satanás através da palavra. Mas não tinha briga, não tinha discussão, era palavra com palavra. O mundo espiritual é muito sério. E também o próprio Satanás, ele foi tentar vencer Jesus também pelo poder da palavra. E é claro, eu, querida Dani, aprendi isso da pior maneira. Porque às vezes a gente é influenciado mesmo pelas pessoas que a gente assiste, pelos pregadores, não é? Jesus deu a ordem, expulsa os demônios. Mas Jesus não disse, fica humilhando, fica xingando, só expulsa. E eu lembro que eu comecei a pegar essa mania feia, esses jargões de pregadores, de ficar implicando com o diabo. E toda hora eu falava, ah, eu vou dar um tapa na cara do diabo. Qualquer coisa que eu fazia, eu falava, ah, eu vou fazer isso e eu vou dar um tapa na cara do diabo. E eu não parava de falar isso. E o mundo espiritual, observando tudo. Até que eu caí em pecado. Olha aí. E assim que eu caí em pecado, sabe o que aconteceu? Eu tive uma visão. O demônio apareceu na minha frente e fez bem assim pra mim, ó. E ali eu fui envergonhada. E eu nunca mais fui imatura, infantil, pra ficar brincando com o mundo espiritual desse jeito. Ali eu aprendi uma grande lição. E Deus permitiu. Ele não queria que eu fosse esse tipo de pregadores que brincam com o mundo espiritual e não tem noção com quem estão mexendo. Com tentação você resiste. Com o diabo não implica. Só expulsa. Porque ele também tem poder. E ele espera a hora certa de você cair. Pra te lembrar de tudo que você falou. E Deus permite. Porque nem o próprio Jesus ficou xingando Satanás. Quem sou eu e você pra falar alguma coisa? Jesus nos deu a ordem. Apenas expulsem. Não é pra ficar falando palavras torpes contra um ser espiritual. Apenas expulse e resista a tentação. E obedeça a palavra de Deus. Amém?